E como também a gente defende o mercado, a gente defende a forma de proteção do mercado. Não tem o seguro de produto, que você conhece bem, que aliás não existe, né? Seguro de produto só tem carro em casa. Quando quebra o milho, aí não tem seguradora que aguente. Afinal, é um país que quebra praticamente de milho, né? Como é que faz isso? Agora, a alternativa, faz o seguro de preço. Se você não tem o seguro de produto do milho, faça um seguro de preço. Você sai pelo menos no empate, quando não sai no lucro. Quem diz isso é o Maurício Bellinello, operador de mercado experiente, que já está conosco direto de Curitiba. Maurício, muito boa tarde. Fala, João. Tudo bem? Espero que esteja bem. Bom dia para toda a audiência do Tempo e Dinheiro. Bom dia, você está atrasado. Boa tarde. Boa tarde, rapaz. O Maurício é daqueles caras que ficam operando a madrugada toda e vai querer vir dormir aqui no meu programa. Não vai, não. Acorda aí. Maurício, assim... Muito bem, graças a Deus. Um dia eu já agitado aqui, eu estou muito feliz. Olha que bom. Fizemos umas operações aqui hoje, aproveitando esse movimento. Tá. Maurício, assim, só para a gente, antes da gente ir para a nossa simulação que a gente planejou, mais um pitaco aí com a questão da B3, né? Talvez a gente vai ter que enfrentar aqui e fazer uma editoria, porque a B3 não dá liquidez para os pecuaristas. Não só para os pecuaristas, porque não tem opções de verdade, reais efetivas, aquelas baratinhas na B3. Vai ser uma luta, hein, Maurício? Já é uma luta minha há tantos anos já. Eu tinha uns clientes grandes no Brasil que eu ajudava a administrar carteiras de ações e eles já tinham problemas em 2015, 2014. Não é algo novo, né? É mais do mesmo, infelizmente. Aí surgem, isso dá razão, por isso que é importante a B3 se preocupar, porque dá espaço para começar comentários que saem fora do controle. Tipo assim, ah, não, não tem porque é para proteger os mais poderosos. Ou será que tem razão? Não acho que seja o caso, eu acho que é uma forma de você forçar mesmo o investidor brasileiro, né, o operador brasileiro, não importa se é só de commodities, na verdade de qualquer ramo, a ficar na mão de gente que vai cobrar mais caro pelo serviço deles. No caso, pela proteção, pela liquidez que a gente precisa, né? Quando você é obrigado a entrar em contato com alguém para fechar algum preço, eu pelo menos sou comerciante velho, né, faz uns 24 anos que eu sou comerciante, eu sou da regra de que quem fala primeiro perdeu, né? Então, se eu tenho que ligar para alguém para pedir uma, ah, por favor, me consiga um preço, eu já saí perdendo, né? Porque a pessoa já sabe que eu tenho interesse e aí ela vai colocar o preço que ela quiser. Quando eu tenho a disponibilidade de liquidez a qualquer momento, isso como funciona nos Estados Unidos, ela é impessoal a relação e, portanto, favorece quem está do outro lado, né? Bom, vamos lá a nossa estratégia de hoje, o exemplo, né? Vamos fazer, não, vamos exemplificar, viu, gente? Oh, presta atenção, a gente tem que tomar cuidado com as palavras aqui, se a pessoa entende, ah. Tem, o Brasil tem. Pois é, pois é. Nesse instante nós estamos vendo a soja recuando, né? Não vou comemorar, o Vlamir tinha razão, nada disso, só está perdendo 1,22% de valor, caindo 18 pontos, e o bucho descendo para 15,20%. Beleza, esqueça isso, vamos de novo achar que a gente tem razão. Olha aqui, nós sabemos, o Notícias Agrícolas, a Carla Mendes já levantou isso, que 30% da soja não foi vendida ainda, olha que bom. Só que, claro, essa soja está na mão de quem? Pode segurar a soja. O restante, pfff, vendeu 80%, está um lascado, né? Beleza. Aí vem os preços subindo, pelo menos até o momento, até agora há pouco, e fica ali, né? Oh, que bom. Mas se você não opera, se você não pega, se você não faz nada, não tem porquê nem imaginar. Muito bem, mas vamos raciocinar, Maurício, essa é a nossa tese de hoje, que eu estou com essa soja, eu sou poderoso, tenho essa soja nas mãos ainda, estou fazendo média, conforme o Brandaliz ensina, e eu vou vender o máximo que eu puder, tentar carregar até agosto, quando é o momento crucial da entre safra, agosto. Nós estamos em abril, vou carregar. Vou vender um pouquinho, vendi um pouquinho ontem, talvez eu venda um pouquinho hoje e tal, mas eu quero segurar a minha soja lá na frente. No caso da soja que eu vendi ontem, que eu estou vendendo, eu estou escapando do problema. Vendi, saí do mercado, fiz o que chama de hedge clássico. Vendi, me protegi, acabou a conversa. E para a soja que vai para frente, o que eu devo fazer? A soja que vem para frente, você está solto, você não fechou nada, você não pode se sujeitar à queda, vir alterações climáticas no segundo semestre, e você ficar a ver navios. É muito bom ver o preço, nossa, que preço alto. Se você não vendeu, ele não é teu. Ele fica lá mudando na tela lá a cada segundo, até você, de fato, ou fechar lá na cooperativa, ou na trading, ou fizer alguma operação no mercado, a sua sorte está jogada aos leões. Ou seja, vamos ver, você não pode ficar, você teria que fazer uma operação que te proteja contra a queda. Você não pode fazer isso? Você não faz uma operação contra a queda? Como assim? Não entendi, desculpa. Contra a queda no sentido de que a queda não te prejudique. Porque se você não vendeu, você eventualmente vai ter que fazer, garantir que o preço não caia na sua cara, por assim dizer. Então, mas aí você já disse aqui que se eu fizer uma put, que é a proteção contra a queda, que é uma coisa muito evidente também para o outro lado que vai te dar liquidez, aí ele vai te cobrar o olho da cara. É caro esse bicho aí, é chamado put? É, quando a gente faz a proteção integral, que a gente chama, que é o seguro total, que vai até zero, porque esse é o ponto, ele vai até zero. Se a soja for a zero, você está protegido, mas a soja pouco provavelmente irá a zero. Claro. A gente sabe que não é algo muito provável. Então, não é uma operação barata. Esse é o principal problema. Se você está tentando pegar quanto é que está o preço da soja de agosto, é que agosto vai ficar um pouco caro, porque está muito perto. Vamos fazer maio 22, que é a minha posição aqui. Maio 22. Maio 22? É, então estamos no maio 21, vai para maio 22. Maio 22 agora está 13,15. Isso. De tela agora, tá? Perdeu 10. Deixa eu pegar aqui. Se a gente fizer uma proteção integral agora aqui, mais ou menos, João, isso lá para maio mesmo, né? É pagar 7%, João, 7,5 quase. Caramba, então assim, vamos entender o que o Maurício está dizendo. Hoje está... Hoje a soja está 15,50, né, Maurício? 15 o preço maio, né? Mas esse preço não existe nos contratos à frente. Então, eu teria que pegar o 15, o 13 e 15 que é maio. Isso, que é o preço que está agora, né, no preço do dia, lá, 13 e 15 maio. E essa seria uma proteção contra novas quedas ou vou participar da alta? É uma copa? Não, esse é contra a queda. Essa é a pergunta que fica mais importante para o agricultor agora. porque o problema não é o 13 e 15 virar 15, o problema é o 13 e 15 virar 11, né? É isso, é isso. Porque virar 15 está tudo certo, você não vendeu mesmo. Segura. Então, se ele for para 15, você vai ganhar na alta. Você não vendeu ainda. O problema é se você vender. Se você vendeu, já está garantido, né, João? Sim. O para baixo não é mais uma preocupação para você. Essa que é a diferença das coisas. Você já vendeu ou não? Se você não vendeu, a sua preocupação é o 13 e 15 virar 11. Se você já vendeu, você só não quer que o 13 e 15 vire 15. Então, você vai fazer uma operação para cima. Tá. Agora, vamos a outra simulação. Quem não entendeu, por favor, escreva que o Maurício... Tem muita gente aqui esperando você para o cara entender o que é réde. Ótimo. Isso que nos estimula. Lembra daquela minha posição que eu marquei aqui no papel, que eu simulei, né? Olha, vou vendir a minha soja. Aí o pessoal, tá vendo, João Batista? Você tá querendo que a gente venda. Gente, pelo amor de Deus, soja se vende todos os dias. Vendi a minha soja. Saí do prejuízo. Pode cair, que eu já vendi. Aí eu falei, mas eu não quero ficar fora do mercado. Vai que suba. Então, todo mundo tá dizendo que vai a 300 mil de alta. Eu quero participar dessa alta. Eu quero voltar para o mercado. Aí eu peguei e fiz uma simulação para maio do ano que vem, a 11 e 48. Chegou a 13 e... Ontem tava 13 e quase indo para 13 e 50, 13 e 40, por aí. Chegou a beliscar os 13 e 40, a posição maio do ano que vem. Agora começou a cair. Tá com 10 de queda. 13 e 15. Como eu sou um cara conservador, eu não comprei uma posição de alta para ganhar até o céu. Imagine que você falou, a soja pode cair a zero, não vai cair. Mas também não vai para um milhão de alta. Não vai, vai ficar ali. Então, eu peguei, limitei a minha alta em 13 e 50, 13 dólares e meio. Logo, o meu prêmio ficou baratinho, naquela época, quase um mês atrás. Então, eu pagaria 1% pela minha posição de alta. Aí eu comecei a ganhar mesmo. Eu fiz uma conta ontem, dava quase 8 mil dólares num contratinho de alta. Falei, ô, que beleza, beleza. Só que agora está caindo. Então, se continuar a queda, não vai mais a 13 e 50. O que eu faço? Se você não for... No fim das contas, essa operação, ela te defende contra a alta, no sentido de que se for subir a favor do preço, como foi o caso, você vai ganhar. E nessa situação agora, você já estaria ganhando. Não, já ganhei. Não seria pouco. Diminuiu a queda. E agora, o que a gente falou, como ainda estamos... Não chegou no teto do preço da sua defesa, você literalmente aguarda, porque não dá para saber o que vai acontecer amanhã. Essa é uma posição que veio para te defender lá do vencimento que a gente quer. Então, um dos principais pontos dessas estratégias é que elas têm que te dar tranquilidade. Você sabe que, se for lá, a sua operação vai trabalhar para você. Então, você não tem que ficar... Aquela história que eu falo, eu estou rico e estou pobre. Hoje eu estou rico, amanhã eu estou pobre. Amanhã eu não deixo o mercado fazer o que ele quiser. Essa é uma posição que tem que trabalhar para você, não o inverso. As operações em mercado de valores vêm para trazer tranquilidade para as pessoas e não mais preocupação. E, portanto, se não chegou no preço, se você não quer encerrar ainda, deixa lá. Daqui a meses, a gente volta a se falar sobre isso. Então, tá. Vamos refazer a conta de novo. Então, eu vou produzir a minha soja, vou plantar em novembro, outubro, vou colher lá para fevereiro e vou comercializar em maio do ano que vem. Exato. O que eu fiz? A hora que eu adquiri essa posição de R$11,48, eu disse para mim mesmo, eu quero que a minha soja não caia abaixo de R$11,48. E tudo que subir, eu vou poder vender no preço que eu adquiri. Tá certo? É isso, Maurício? Ou seja, não vai cair abaixo de R$11,48, porque eu estou travado nessa posição. E o que subir é meu. É isso? Exato. Dentro dessa faixa de variação, você não quer trabalhar junto com a alta. Então, você quer garantir que lá, quando você tiver que vender, isso eventualmente vai ter uma vantagem financeira para você. Mas esse é o ponto. Se você está olhando para maio do ano que vem, você já está falando em... Estou falando não com o João, mas com quem monta a operação. Você já está se preocupando com ela em maio desse ano? Não. Essa é uma operação para o ano que vem. Então, fique calmo. A função dela só vai funcionar lá no ano que vem. Tenha calma. É sobre ter tranquilidade e não ficar correndo atrás do rabo. Enquanto isso, deixa a operação trabalhar. Deixa o mercado fazer. Vai plantar, vai garantir que sua eficiência no campo esteja boa. Vai cuidar da sua família. O mercado de valores vem para isso. Para que você, depois que você monte suas operações, você tenha tranquilidade para seguir com a sua vida, fazer melhor aquilo que você faz de melhor, deixa agora que essas operações do mercado façam as funções para os quais elas foram calibradas e montadas. Ou seja, pela minha posição, se eu chegar em maio, pelo menos com 11,48, eu tenho que tirar aqui o valor do prêmio mais 1%? Isso. É o preço que eu tenho. Porque se cair abaixo de 11, eu estou garantido. Mas vai que suba. Vai que suba. Se tiver em 14 no dia. No dia. Se tiver em 14. Isso. Vamos dizer 14? 14. Você vai ganhar até 13,50. Ele é teu. Tudo. Mas você já vendeu a 11? Vendi a 11. Mas o mercado vai te devolver o dinheiro e literalmente vai à sua conta o valor que você tem de exposição nessa faixa de preços que você determinou. Simples assim. Você pode ter ficado um ano sem olhar para o papel. Um ano. A operação vai fazer o que ela tiver que fazer. Entendeu? Não é sobre você ficar o dia inteiro olhando para o monitor. Muito pelo contrário. Eu odeio esses caras que falam que você precisa acompanhar o preço todo dia. Não precisa. Não precisa. É sobre ter tranquilidade. É sobre ter o controle da sua operação na sua mão. E é para isso que essas operações existem. Para te trazer tranquilidade. Quer ter uma vida de maluco? Quer ficar no tô rico, tô pobre? Todo dia tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre? Fique à vontade. Fique longe desse mercado. Quer ter uma vida tranquila? Quer conseguir operar controlando a sua operação financeira? Vem para esse mundo que eu vou te ser muito sincero que ele não vai te decepcionar. Em resumo, tem uma necessidade, porém. Aprender. Você precisa ficar a cabeça aberta. Não achar que eu tô querendo enganar, né, o Maurício. Mas aprender. E a primeira coisa que você pode fazer... Olha que bacana. De graça, hein? De grátis. Entre na Bolsa Americana, CME Group. G-R-O-U-P. Group. CME Group. Aí ele tá lá. Ele vai te perguntar. Você quer falar em inglês, em sânscrito, em jano, sei lá, o diabo, a quatro ou português? Você põe lá português. Pronto. É um site igual a qualquer outro falando para você o que fazer. Aí você põe lá. Eu quero... Assim, ele vai te perguntar. Dá o seu nome, o cadastrinho. Ele vai te perguntar assim. Mas qual é o seu interesse? Você quer operar? Aí eu pus lá. Não, eu quero informações. Sou jornalista. Pois não. Aí eu falo, quais as cotações a futuro da soja lá em Chicago? Ele me dá a informação nesse instante que nós temos negócio para novembro de 2023 já. Tem oito contratos vendidos para novembro de 2023. Tem todos os preços. Os preços estão mudando nesse instante. Estão no vermelho, aumenta, diminui, não importa. Aí você tem uma posição. E tem o volume. Tem o volume. Cada contratinho, 326 toneladas. Não é, Maurício? Exato. Não, 136. 136. Oi, 100% e 156. 136 toneladas. É um contratinho que equivale a 5 mil buchas. Pronto. Agora, se você quiser operar, operar, você vai para uma corretora americana. O Maurício já aconselhou aos alunos dele a entrar na Avenue. É isso? Pode ser a Avenue, o Interactive Brokers. Alguma delas. Lá no curso de introdução, até explicando em detalhes por que é uma e não a outra, por exemplo. Agora, a Avenue, ela não cobra para você se inscrever lá dentro, para você se cadastrar. Não. Ela abre para você a plataforma de grátis. Aí você precisa um pouco de inglês também, mas também palavras básicas. Você põe no corretor ali e tal. Você fala, nossa. Aí você vê um treco chamado volatilidade. Gente querendo comprar naquele momento, gente querendo vender naquele momento ou não. Aí você fala, opa. Quando tem muita volatilidade, você fala assim, opa, tem boi na linha, né? Aí você começa a ficar esperto. Aí você começa a pensar em travar. Aí você aprende a fazer estratégias. Porque não é só um treco, uma só posição, como eu estou falando aqui todo dia. A mesma posição. Eu estou fazendo isso só como forma de ensinar. Você tem, nossa, trilhões de possibilidades. Você quer pegar aqui e soltar lá, tarará. Né, Maurício? Até porque, voltando a lembrar ao produtor que ele não produz soja, ele não produz milho, ele não cria boi, ele produz dinheiro. Ele é um administrador. Certo, Maurício? É tudo que ele produz. Se nunca disseram isso para você, provavelmente esconderam de você algumas coisas. Mas você produz dinheiro. O grande ativo que você produz é dinheiro. Por um acaso, vem da venda da soja, da venda do milho, da venda do boi, da venda do café, né? Mas o seu maior ativo é dinheiro. Pelo menos da forma como eu encaro nesse mercado, não existe uma outra forma mais eficiente de você entender isso. De que você é um grande negociante de dinheiro, puro e simplesmente. E para encerrar, sempre é um lembrete. Pode parecer que é um comercial, mas é um lembrete porque é uma ajuda que a gente se propôs a fazer aqui no Tempo e Dinheiro. Fizemos um curso de introdução para você entender que bicho é esse, né? Que existe desde 1850. Então, que bicho é esse? Fizemos esse curso. O Maurício está terminando a edição desse curso. Segunda-feira, se Deus quiser, a gente vai colocar na praça aí. Ó, adquira. Vai ter que pagar para isso? Claro, evidente. Mas pagar uma mishiba, né? Uma moshibinha. Para você entender, entrar no mercado. Agora, se você quiser operar individualmente, sem depender de ninguém, trabalhar do seu computador direto na bolsa, ser independente, aí você tem que fazer um curso profissional com esse rapaz aí, que entende pra caramba. É um dos mais respeitados do mercado. Aí é um curso profissional de mil horas, que eu vou fazer para ficar... Que louco, 100 horas. 100 horas. Opa, é, eu aumentei. O Introdução 10, o Profissional 100, para a gente ficar cada vez mais up to date, não é isso? Dentro do mercado. É a ideia, João. Obrigado pela oportunidade aqui. Esse nosso curso introdutório foi ótimo. Trouxe bastante informação. Eu recebo todo santo dia comentários positivos desse grupo que participou com a gente. Tenho tido a oportunidade de falar também com produtores maiores que também fizeram e que comentaram que estão gostando muito. E é isso. Passa por aprender, né? Você pode, eventualmente, até não querer fazer depois que aprendeu, porque prefere seguir um outro caminho. Mas eu gosto de lembrar que não há como desaprender depois que você aprendeu, né? Não é um caminho sem volta, né? Não ocupa espaço e você nunca mais retorna ao ponto inicial. E se eu posso dar um aviso, a soja hoje fez o maior volume, provavelmente vai fazer um dos maiores do ano, tá? E ela acabou de cair 50 pontos na cara dura aqui no E do Dia. Então, eu tomaria cuidado. Ou ficarei esperto. Só por enquanto. Só deixa anotado aí. Só escreve isso aí. Deixa anotado. Quem sabe no dia nesse dia a gente fala desse tipo de... Então, não, não. Não, mas peraí, peraí, peraí. O maio, eu estou vendo aqui, está com um volume de 52 mil contratos. Não, o maio já não interessa mais. Nós já estamos olhando julho já, João. 168 mil contratos. Exatamente. 168 mil contratos, ainda falta uma hora de pregão. É muito provável que a gente ultrapasse os 180 mil contratos, o que é um número muito alto, né? Onde o mercado caiu 50... Só para deixar muito claro para as pessoas terem uma ideia, João, de quanto isso significa, são quase, até agora, 23 milhões de toneladas de soja negociadas só no contrato julho. Então, a gente fala disso mais para frente. Não, eu fico assim, surpreso, porque tem gente que fica aí querendo gozar, gente. Está vendo? Está vendo? Está bom, fica olhando. Ok, beleza. Você é mais poderoso. Ok. Aliás, né, Maurício, para quem tem certeza, não precisa da gente. Você tem certeza? Não, quem tem certeza, não precisa o seu tempo comigo. Nem conosco. Eu vou só atrapalhar você. Não fique aqui no tempo e dinheiro, você tem certeza. Deixa para lá. Ok, Maurício. Parabéns mais uma vez. Amanhã, vamos de novo na nossa briga com a B3, que nós temos que fazer opções baratinhas em reais aqui na B3. Por que não, né? Beleza? Nós continuamos na briga. Eu não largo o osso, não. Como eu falei, para vocês que querem mais conteúdo, só fazer meu jabazinho aqui, que não é jabá, não cobro nada para isso. Vai lá no meu Instagram, arroba MaurícioBelinello. Tem muito conteúdo sobre o tema. Para mim é sempre um prazer, João, participar. Muito obrigado, viu? Tenha um ótimo dia, todo mundo. Grande, cara. MaurícioBelinello. Até amanhã. Vamos contar com você. Tchau. 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 Tchau.